É o brega funk, abençoado, é o brega funk, tá ligado Vamos lá no nordeste para evangelizar Por onde a gente passava via o menor mandar Perguntamos qual era o nome do passinho interessante Isso é novidade nova, isso aqui é o brega funk Então perguntamos a eles se alguém sabia que foi Deus que deu pra eles Toda essa alegria eles ficaram impressionados e nos chamaram de luz Foi aí que nós pregamos a palavra de Jesus Houve um mover tremendo e geral se convertiu Então nós somos o brega funk, só que pra gole de Deus Vai, vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando Vai, vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando E vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando Tá ligado, é o brega funk, abençoado Bruninho que os que estão são É qualidade com o samba Vamos lá no nordeste para evangelizar Por onde a gente passava via o menor mandar Perguntamos qual era o nome do passinho interessante Isso é novidade nova, isso aqui é o brega funk Então perguntamos a eles se alguém sabia que foi Deus que deu pra eles Toda essa alegria eles ficaram impressionados e nos chamaram de luz Foi aí que nós pregamos a palavra de Jesus Houve um mover tremendo e geral se convertiu Então nós somos o brega funk, só que pra gole de Deus Vai, vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando Vai, vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando E vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando Vai dançando, balançando Ao som do brega funk, todo mundo adorando Tá ligado, é o brega funk, abençoado Bruninho que os que estão são É qualidade com o samba Ao som do brega funk, todo mundo adorando É a qualidade que os que estão são Obrigado.